Música Tenho que esquecer Ou morrer de amor por ela Vou enlouquecer Se eu não conversar Com ela Dentro do meu peito Explode um grito Sentimento em conflito Vejo o mundo desabar O meu coração Tá dominado De repente Foi laçado Será que ela vai me amar? Posso até prever Que vou passar Por maus bocados vou sofrer E se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não vejo o sol Não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar Por esse amor Parei no tempo Será que existe De outra paixão De pele, alma e coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Que eu tenho no meu peito